Nós já falamos e ainda vamos falar muito mais sobre o Estádio dos Juventus, mas o nosso tema de hoje é a rua onde está localizado o estádio, a Rua Javari. Você sabe de onde vem esse nome? Você sabe que estão querendo mudar esse nome da rua? O bairro da Moca é um dos mais antigos da cidade de São Paulo, fundado em 1556, dois anos depois da fundação da nossa capital paulista. A região onde se localiza a Moca era habitada por índios que se concentravam próximos ao rio Tamanduateí. Não por acaso, o nome do bairro tem origem indígena e o significado mais aceito desse termo é fazer casa, mó, fazer, oca, casa. Não por acaso, muitas ruas do bairro também foram batizadas com nomes indígenas, Caçandoca, Taquari, Itaqueri, Guaimbé, Camé, Tabajaras e, é claro, Javari. Segundo o dicionário de ruas da cidade de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, Javari vem do Tupi-Guarani e significa Rio das Onças. No entanto, outra pesquisa nos leva mais a fundo até a Javari ou Jauari, uma espécie de palmeira que cresce ao longo dos rios da Amazônia. Mas é como o rio que o nome Javari é mais conhecido. O rio Javari nasce no Peru e serve como divisa entre o Brasil e o Peru. Com 1180 quilômetros de extensão, o rio Javari deságua no rio Solimões. O vale do rio Javari, no extremo oeste da Amazônia, se estende entre as fronteiras do Brasil, Peru e Colômbia e é uma região rica em diversidade. Na região do vale do Javari vivem diversos povos indígenas, inclusive alguns que são isolados até hoje. Entretanto, a região sofre com a violência e o crime organizado. Foi lá que o jornalista inglês Don Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram no ano passado. Voltando aqui para a Moca, não encontrei informação sobre quando a Rua Javari foi batizada com esse nome. Oficialmente, por um ato da prefeitura, o nome foi formalizado em 24 de agosto de 1916. Mas antes disso o nome já era adotado, embora grafado como Rua Javri, com Y e sem a letra A. Aliás, veja só, a população de São Paulo reclamava da prefeitura, porque a carroça de lixo não passava para recolher o lixo na Rua Javari. Olha só nessa nota publicada no jornal Estado de São Paulo em 1911. E aqui é um outro recorte de jornal, uma oferta de emprego no Conde Vinícius Rodolfo Crespi, publicada em 1910. Além dessa grafia Javri, outra grafia comum era a Javari com Y no final. Veja que em 1970 a Rádio Bandeirante se inscreveu assim nesse anúncio aí. A Rua Javari começa como uma travessa na Rua João Antônio de Oliveira, cruza a Visconde de Laguna, cruza a Taquari e termina do outro lado da rua, numa parte sem saída. Toda essa região tem uma profunda relação com os empreendimentos do Conde Rodolfo Crespi, pois a rua nasce do lado da creche Maína Crespi, passa pelo estágio dos Juventus e também passa por todo o cotonifício Rodolfo Crespi, o complexo fabril que gerava ali movimentação na vida social e cultural da boca. A Rua Javari foi palco de importantes acontecimentos, como a greve operária de 1917, considerada o primeiro grande movimento por direitos trabalhistas no Brasil. Sofreu bombardeio na Revolução de 1924 e hoje abriga diversas empresas e residências, mas quando se fala em Rua Javari, o que se vem à cabeça é o Juventus, que manda seus jogos ali desde 1925. O Estádio Conde Rodolfo Crespi, que também é chamado pelo nome da rua, foi inaugurado em 1941, mas antes disso o Juventus já jogava bola ali no estádio que existia antes, no mesmo local. Semana passada ficamos sabendo que o projeto de lei foi apresentado na Câmara Municipal, propondo a mudança de nome da Rua Javari para a Rua Javari Rei Pelé, acrescentando assim uma homenagem ao atleta do século que recentemente nos deixou. Embora Pelé mereça vários tributos pelo que representou o esporte, não só no Brasil como no mundo, a ideia de colocar o nome da rua acrescentado com o nome do rei do futebol erra na proporção do que o Pelé representou para o Juventus na história do Juventus. Ao fazer o seu famoso gol considerado o mais bonito da sua carreira contra o Juventus na Rua Javari, o Pelé acrescentou sem dúvida alguma um capítulo saboroso para o futebol do futebol. No entanto, Pelé nunca foi jogador do Moleque Travesso e jamais teve sua imagem associada ao time grenar. As trajetórias do Pelé e do Juventus se cruzaram nesse evento e esse momento já foi eternizado por meio de um busto do jogador dentro do estádio inaugurado em vida. Foi uma homenagem feita para o Pelé em vida. No entanto, há muito mais do que isso no passado desse lugar douro e desse clube, que está nesse local há quase 100 anos. A Rua Javari traz consigo a herança dos povos originários do Brasil, da riqueza da Amazônia, do trabalho dos operários, das fábricas e das alegrias e emoções de um time de futebol. Qual é a sua opinião sobre mudar o nome da Rua Javari? Deixe aí nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E sejam bem-vindos ao canal, vocês que não nos conheciam. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho